Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje, a gente vai testar os produtinhos que eu recebi da Ruby Rose lá na Beauty Fair. Gente, pra quem não viu os vídeos de recebidos da Beauty Fair, eu vou deixar passando aqui nos cards, tá? São quatro vídeos. Então, pra quem não viu, eu vou dar uma passadinha rápida aqui do que eu recebi. Então, gente, eu recebi duas paletas de sombras, tá? Foram essas duas aqui, a Bee Fantasy e a Bee Butterfly. Nós vamos testar também os batons que eu recebi. Eu recebi duas cores do Duo. Eu tenho vários batons desse daqui, só que na fórmula antiga, embalagem antiga. Então, é legal porque eu tenho embasamento pra falar, né? Se tá diferente ou não, o que mudou. Recebi também dois batons bala, ó. Que são esses daqui. Eu acho que também tá com nova fórmula e nova embalagem. Que as cores ficam aqui na tampinha. E aí, veio várias miniaturas de batom, base, corretivo. A base, eu acho que vocês já conhecem, né? Esses produtos que não são, assim, lançamento. A base foi reformulada, tal. Mas continua com a mesma qualidade. Eu tenho resenha aqui no canal, eu já falei várias vezes dessa base. E eu vou começar a maquiagem, gente, passando o corretivo que eu recebi. Esse daqui deve ser o Naked, né? Eu tenho ele na cor 1, que é uma cor acima da minha. E esse daqui é a 2. Então, eu vou passar. Eu acho, gente, que esse corretivo não teve mudança nenhuma, tá? Só pra eles colocarem no presquim. Acho que pra quem não tem, né? Conheci e tal. Mas, pelo que eu vi, não... Pelo que eu tô sabendo, não tem mudança nenhuma. Gente, terminei de aplicar o corretivo. Na minha opinião, esse corretivo, ele tem uma cobertura bem alta, muito boa. Só que ele tem esse mesmo toque, assim, da base, sabe? Ele é legal pra vídeo e foto. No ao vivo, ele evidencia as linhas e os poros da pele, sabe? Depois eu vou passar a base, gente. Eu recebi a maioria das cores, que eu acho que são de comércio, sabe? Mas aí eu vou usar a minha. Recebi L4, L5, L15, L3. Gente, depois eu vou fazer swatch com todas essas cores. Porque se você ainda tem dúvida de comprar e tal, pra você ter uma base maior, tá? E vai tá lá no Instagram. Então, se você não me segue, eu vou deixar o Instagram passando aqui. Pra vocês me seguirem lá e ver o swatch. Então, eu vou aplicar a base que eu tenho aqui. Essa daqui já é na nova fórmula. Pra começar a aplicar, gente, eu aprendi esses dias que a gente tem que aplicar do canto pro centro. E eu aplicava do centro pra fora. Porque a gente não acumula produto no centro do rosto, que é o que faz acumular produto, que traz oleosidade da pele mais rápido. E eu tô tentando me acostumar com isso. Aplicar primeiro aqui no canto, pra depois ir pro centro. Gente, a cobertura dessa base, ela é muito boa. É o rebocasso, ó. Vou chegar aqui perto pra vocês verem, ó. Aqui eu tô com uma marca de espinha. Tá bem forte. E aí eu vou vir aplicando a base pertinho pra vocês verem. Olha isso. Ó, tem umas manchinhas aqui, ó. Aí eu deixo ela secar um pouco, gente. E eu venho com um duo fiber, assim, lento. E tento dar um polimento, sabe? Pra ela evidenciar um pouco menos os poros. Bom, agora vamos fazer os olhos. Eu tava pensando em fazer um olho um pouco mais clean, pra gente poder testar todos os batons que estão aqui, né? Então, eu vou começar o olho pela Bee Butterfly, usando essa cor aqui, clarinha. Ainda com a Bee Butterfly, eu vou pegar esse marrom aqui, ó. Mais quente, mais telha. E fazer o côncavo. Agora, aqui no cantinho, eu vou jogar um azul marinho. E esse aqui, ó, da Bee Butterfly. É, coisas que eu sempre faço, tá, gente? Jogar um escuro aqui no cantinho e um clarinho aqui. Fizer certo pra várias maquiagens. Aí pode ser o azul marinho ou pode ser o preto. Quando você joga aqui por cima, ele escurece também. Agora, eu venho com o pincel grandão e vou só esfumar aqui pra misturar as cores. Então, eu vou usar essa cor aqui, ó, que é prateada pra iluminar a maquiagem. Agora, eu vou fazer a parte aqui de baixo com as mesmas sombras que eu usei aqui em cima. Ó, passei o cobre e agora eu vou passar o azul. Gente, tô achando que a cor não tá ficando na pálpebra, então eu vou passar um corretivo pra ver se fica. Gente, tô passando o preto pra ver como que fica, sabe? Porque o azul, eu achei que ele esfuma e some. Gente, essa sombra de iluminar é da B-Fantasy. Ela é bem forte, bem do babado. Gente, vou fazer o outro olho e aí a gente vem testar os batons, tá? E aí eu vou dar a minha consideração dessa paleta de sombra. Espera aí. Gente, terminei de fazer a maquiagem. Eu queria que fosse ao vivo, sabe? Pra vocês darem a opinião de vocês. Eu não sei se vocês conseguem ver do jeito que eu estou vendo aqui. Mas é uma sombra que é difícil de trabalhar as cores, é difícil de trabalhar o esfumado. Você quer esfumar e apaga, sabe? Sai tudo. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou tentar, né? Eu peguei o preto da B-Fantasy pra fazer o cantinho aqui da make e deixar mais escuro, ó. Depositei. Aí eu venho com o pincel pra esfumar. Ó, quando esfuma, não sei, gente. Parece que não tem nada, ó. Aqui tá saindo a cor, tá vendo? De tanto eu passar o pincel, ó, a cor da pálpebra vai saindo. Vai saindo a cor, ela não vai esfumando. Parece que vai saindo. Eu achei difícil de trabalhar, achei que esfarela muito. Se vocês olharem aí, ó. Aqui, ó, eu tô completamente fã de tanto que esfarelou. Eu tentando fazer esse olho. Esse daqui eu fiz mais de sopetão mesmo, porque eu vi que não tava rolando naquele. E, ó. Você não vê nuance, não dá... Você não consegue construir nuance de cores, sabe? Não gostei da sombra, gente. Não achei legal de trabalhar. Talvez se você nunca pegou uma paleta e for pegar essa, talvez você se adapte, sabe? Mas como eu já usei outras, que eu consigo criar uma nuance de cores, que as cores são fáceis de combinar, que você passa e você consegue esfumar, não sai. Tipo, aqui virou um nada, sabe? Eu passo por cima de tudo e olha que coisa horrível que ficou. Aí eu tenho que voltar com o marrom, o marrom vai apagar o preto. Fica tudo muito marcado, sabe? Fica tudo muito marcado, sabe? Você não consegue trabalhar, gente. É muito difícil. Fora assim que eu achei que a opção de cores, não sei se é uma tendência, se é verão. Eu achei que faltou cores opacas, faltou cores neutras, sabe? Olha, é muita cor, é cor que não conversa com cor. Eu não curti essas paletas da Ruby Rose. Eu acho que eu tô muito chata porque a maioria das cores que eu recebi na Beauty Fair de maquiagem não valeu a pena esse ano. Então essas são as cores da Bee Waterfly e essas aqui são as cores da Bee Fantasy. São cores mais claras comparadas com as da Bee Waterfly, né? São cores mais escuras, mais vivas. Só que não são cores neutras, são cores com shimmer, sabe? E são cores que eu acho que é difícil de você combinar. Tipo, tem, ó, tem dois azul aqui que é escuro. Tem esse rosa bem pique, esse mais claro, os rojos aqui e tal. Mas na hora que você... Ela parece até que é pigmentada, sabe, ó? Os roxinhos. Só que na hora de você trabalhar as cores, viram... Viram tudo e não lembra nada, não pega cor de nada, ó. Ó, pigmenta bem. Tá vendo aqui, ó, como ela esfarela? E é muito shimmer, muito brilho. A cor clara não pigmentou tão bem assim, né? Ó, vou passar de novo. E eu vou tentar fazer um escuro aqui, ó. Não esfuma, tá vendo, ó? Eu tô esfregando o dedo com força. E vai saindo uma cor, vai ficando outra. Não sei, gente. Dessas paletas eu não gostei. Eu tenho a... A Naked... A Naked não, gente. Eu tenho outra paleta da Ruby Rose que eu gosto bastante. Que eu acho que esfuma e que fica legal. Essas daqui... Eu não curti por questão de cor. Por questão de achar que é difícil de trabalhar as cores, sabe? Tô parecendo um panda, gente. Tá horrível isso aqui. Parece que aprendi, sabe? Que nunca esfumou uma sombra. Só tacou na cara e saiu. Porque não dá pra esfumar, não sei. Vou tentar tirar. Ó isso. Vou tentar esfumar aqui, ó. Vou tentar subir. Não vai, tá vendo? Ela não sai. E é isso, gente. As sombras... Eu não sei se eu consegui me expressar bem pra vocês. Mas pra mim não rolou. Nenhuma das duas que eu tentei usar a qualidade é igual. Espero que vocês gostem do vídeo. Nós nos veremos no próximo vídeo. E tchau! Tchau!